O que é o Zorro? O espadachim vivo mais sortudo. Distribuição Mega Filmes. Versão brasileira. Herbert Richards. Doutor Pino, o senhor irá junto para assinar o atestado de óbito. E acredito que o sargento vai superar sua modéstia habitual. Vai informar as pessoas sobre sua façanha. O que é que eu fiz agora, comandante? Explique às pessoas como foi o seu duelo com o mascarado quando ele tentou escapar. Dica a todos. Serverá de exemplo a todo mundo. Fui eu que eliminei. Sim, comandante. Graças. Abra os portões. Em frente. Fui eu, sargento Demetrio Lopes Garcia. Envio o perigoso Martínez tentando fugir e com uma coragem fenomenal o eliminei com um simples tiro. Ah, as cordas do violão. Alguém morreu? Quem? O Zorro, o segundo? Martínez, o homem que me imitou morreu? Garcia atirou quando ele fugiu da cela? Muito estranho, Bernardo. Martínez deveria estar na cadeia no momento em que ele estava vestido como o Zorro e roubou a taverna. Seria interessante saber como ele saiu da cela para fazer isso. Sim, o monastário poderia ter deixado Martínez sair para tentar prejudicar o Zorro. E quando falhou, livrou-se de Martínez antes que alguém perguntasse. Uma coisa é certa, foi um assassinato. Estão demorando muito para voltar, não gosto disso. Não me interessa se você gosta ou não. E o que pode dar errado? O que pode dar errado? Devia ter estado no cemitério. Os soldados jogaram o caixão, por pouco ele não abre. Mas ele não abriu. Já enterrei muitas pessoas. Como explicar isso? Um caixão cheio de pedras. Se já terminou de resmungar, temos uma longa viagem. Estou pronto, mas guarde minhas palavras. Nada disso está bom. Como pode confiar num homem como Martínez? Eu não confio em ninguém, doutor Pina, nem no senhor. Mas sei que cumprirá minhas ordens, porque sem mim não é nada. E sei que Martínez vai me obedecer também, porque sem a minha ajuda ele jamais fugirá desta parte do país, doutor Pina. Mesmo assim, eu tenho medo dele. Ele fala demais, é muito temperamental. E ele sabe que todos os comandantes da Califórnia têm ordem para prendê-lo. E ele precisa de nós mais do que nós dele. Vamos. Vamos. Pare. Tudo bem com você, Martínez? Vejo que está acomodado confortavelmente. Desta vez eu tenho até um cavalo negro, capitão. O senhor pensa em tudo, ou quase. E usou o verdadeiro. Desta vez ele não vai atrapalhar. Doutor Pina, troque os cavalos. Quando voltarmos, o senhor levará o branco. Vem cá. Escute. Eu quero que vá à missão de São Gabriel. Roube a coroa que fica no altar principal. Desse jeito terá uma fortuna em joias. E as pessoas se revoltarão contra o zorro. Já fiz muitas coisas na vida, mas nunca roubei uma igreja. Nem ficou pendurado com uma corda no pescoço. O que você prefere? Agora pegue a coroa, volte para cá e espere. Não deixe ninguém vê-lo. Na sexta-feira um navio estará em São Pedro, que vai levá-lo embora daqui. Eu vou encontrar você nesse navio. Já avisou a todos sobre minha morte? Ninguém tentará me prender por eu ter fugido da prisão? Isso faz parte do plano. Todos pensam que está morto. E o zorro jamais vai provar que não cometeu esse roubo. Vou fazer de novo a minha pergunta. Como tem certeza de que o zorro não vai atrapalhar outra vez? Não há tempo para entrarmos em detalhes. Desculpe. Não há nenhum meio do zorro saber disso e atrapalhar os meus planos desta vez. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Padre, Zorro roubou a coroa da santa. Descanse em paz. Este é o trabalho do Zorro, amigo do povo. Entre, Benito. Eu trago notícias, senhores. Um dos vaqueiros do Rancho Torres viu o Zorro fugindo pelas montanhas há menos de meia hora. Mas como ele pode ter sido visto? É duro dizer, senhor. Ele foi direto à missão. Quando o Zorro aparece, tem algum motivo. Mas por que a missão? Eu não sei, pai, mas acho que se houve algo de extraordinário, nós saberemos no devido tempo. Foi bom que tenhamos contado. Obrigado pela informação, Benito. De nada, patrão. Boa noite. Você não poderia, pelo menos, se interessar pelas façanhas do Zorro. Ele é um homem corajoso. Arrisca a sua vida para salvar a de todos nós. Mas eu me interesso, papai. Não ouviu dizer que saberíamos de tudo no devido tempo? Ah, então pararei para escutar. Agora eu quero me lembrar de uma música. Sabe, essas cordas não estão aceitando afinação. Bom, eu já estava cansado mesmo. É muito desgastante tocar violão, não é? Com sua licença, pai. Venha, Bernardo. Temos pouco tempo. Mas alguém se passou por Zorro. Mas quem? E por que foi até a missão? Acho que padre Felipe está com problemas. E por que foi até a missão? E por que foi até a missão? Não faça isso, sou seu amigo. Você matou o meu amigo. Pessoal, peguei o Zorro. Bernardo, eu não descobri muito. Mas parece que o homem que se passava por Zorro matou alguém. Acho que foi padre Felipe. Como sabe? Estava aqui enquanto eu fui à missão? Ainda está aqui? Me ajude a trocar de roupa. Padre Felipe, é uma alegria revê-lo. Só espero que não tenha sido chamado para ver alguém que esteja doente. Eu temo que seja pior do que isso. Ele dirá porque Zorro apareceu esta noite. Ele invadiu a igreja e roubou a coroa da virgem e na hora de fugir ele matou um inocente que tentou detê-lo. Mas será que foi o Zorro, o verdadeiro Zorro? Sobre isso discutimos. Sabe-se que até o diabo parece um anjo quando aparece pela primeira vez. Zorro fingia sempre defender o povo. Agora nós vemos o Zorro como ele é. Acho muito difícil acreditar nisso, padre. Também é difícil para mim, apesar de tê-lo visto. Mas uma coisa é certa. Zorro não ousará aparecer de novo depois desta noite. Ele destruiu a lenda de que é um herói. Todo o povo está pronto para atirar assim que ele aparecer. Padre Felipe me disse que Zorro não ousaria aparecer de novo. E tem razão. A menos que possamos provar que outro cometeu este crime. O que nós sabemos sobre o homem que se passou por Zorro? Sabemos que roubou a coroa da imagem da virgem. Sim, sabemos que ele matou um índio que o surpreendeu e também sabemos que ele fugiu. O que podemos dizer que não sabemos com certeza? Acha que era monastário vestido de Zorro? Não, eu não acredito que monastário se arriscasse dessa maneira. Não, sem dúvida alguma. Eu acho que ele usou alguém para fazer isso. Alguém como Martínez. Sim, eu sei que Martínez está morto. Quem poderia ser? Bom, me responda uma coisa. O homem que roubou a coroa ficará com ela ou dividirá com o monastário? Pode ser as duas coisas. Será que alguém não ficaria confuso se algumas outras joias aparecessem por aí? Quem acha que ficaria confuso? Mas não acha que monastário poderia ficar mais confuso ainda? E se eu o confundir bastante, talvez ele me leve até o homem que estou procurando. Ah, eu consegui no México. Não são as melhores imitações do mundo, mas acho que ninguém no povoado saberá a diferença. Vamos, Bernardo. Até a taverna para saber um pouco mais sobre o roubo dessas joias. Vamos, Bernardo. Posso sentar-me aqui, Dr. Pina? É tão difícil encontrar uma mesa vazia. O prazer é meu, Sr. De La Vida. Além de dançar bem, ela é muito atraente. Ela se chama Pilar Fuentes, mas devo avisar que um homem já perdeu a vida num duelo com ela. Prometo que vou admirá-la apenas à distância. Espere aí. Você não vai me roubar, eu vi. Eu não estou te roubando. Parem! Parem com isso! Parem com isso! Qual é o problema? Ela está querendo me roubar uma moeda, eu vi. Não é uma moeda, fui eu que achei, é minha. Vamos, abra sua mão. Abra, abra ou eu abrirei a força. Santo menino de Atocha. É um rubi? Veja isso, deve valer uma fortuna. Jogaram o rubi para uma dançarina? Alguns homens perdem o senso de valor depois que perdem. Parece que é uma das pedras da coroa roubada da missão. Mas que idiota faria isso? A menos é claro que queira se livrar das pedras. Prega aqui, você que é da vez mais bonito, depois quero mais. Mais um copo de vinho, doutor Pena? Não, não, obrigado, eu acho que já vou. Veja. Um diamante? É, mas não há dúvida alguma. Esta é uma das pedras da coroa roubada da missão. Zorro, o homem que as roubou deve estar nesta taverna. Me dê licença, senhor, eu esqueci de uma coisa. A pessoa que tem cedo deve estar aqui. Primeiro o rubi, e então eu me distraí e vi o diamante na bandeja. Foi incrível. Eu não consigo entender. Eu disse para não confiar no Martínez. É óbvio que ele não seguiu minhas instruções e vai me pagar por isso. Eu sei, ele não estava na taverna. Talvez a dançarina tenha escondido Martínez. Ele a seguiu de Monte Rei até aqui. Vigie a dançarina. Ela pode nos levar a Martínez. Se não... Ah, eu tive uma ideia. Prenda a dançarina por qualquer acusação. Eu sei que você vai fazê-la falar. Excelente ideia, capitão. Eu vou até o esconderijo. Chegarei lá quando amanhecer. Se ele não estiver, eu vou esperar. E farei com que o enterro dele seja daqui a algumas horas, no máximo. E farei com que o enterro dele seja daqui a pouco. O que é que você está procurando, capitão? Esta parte do plano o senhor não me explicou. Veio para me matar e levar as joias para o senhor? Sabe muito bem por que eu estou aqui. Aquele homem é o Martínez? Não, Bernardo, ele está vivo mesmo. Aquele homem é o positivo do senhor, ruth pumpkin. Se eu não desse tanto valor à minha própria vida, eu teria tempo para acabar com a sua. Considere isso um presente. Eu não posso deixar que o Martínez fuja, mesmo que o capitão veja. Espere aqui. O que está fazendo aqui, Della Vega? Pensei em ter visto o fantasma. Não tente prendê-lo, ele o matará, não piscar de olhos. Aquele homem roubou a missão vestido de zorro. Conheça o meu dever. Saia da frente ou eu corto você. Não, sou eu que dou as ordens. Renda-se agora mesmo e me dê sua espada. Não, sou eu que dou as ordens. Eu devia ter pedido ao comandante para lhe dar umas lições. Infelizmente, agora é tarde demais. Só que eu aprendi algumas coisas com o comandante. Meu chapéu. Você vai acabar morrendo. É o espadachim mais sortudo que eu já vi. Eu nunca vi um homem tão desajeitado viver tanto. Desajeitado. desajeitado. Está vendo, senhor? Sorte apenas. Vamos lá, pessoal. Por que o senhor matou? Ele era um criminoso perigoso. Talvez fosse embaraçoso se o capturasse e o interrogasse. É a coroa da virgem. Algum problema? Não, não nenhum problema. Eu vou devolver isto ao padre Felipe. Com certeza explicará que não foi o Zorro quem roubou. Mas é claro. E o povo vai ficar muito grato por isso ao seu comandante. Só um instante. Me permite uma pergunta. Como é possível que Martínez tenha roubado a missão se ele estava oficialmente morto? Sargento Garcia foi quem deu o comunicado. Eu vou puni-lo disciplinarmente. E agora eu quero fazer uma pergunta. Como é que o espadachim mais desajeitado de toda a Califórnia foi capaz de se defender de Martínez, um dos melhores? Talvez Martínez tivesse razão quando disse que eu era o espadachim mais sortudo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.